Marechal Deodoro da Ponseca Marechal Deodoro da Ponseca Marechal Deodoro da Ponseca Marechal Deodoro da Ponseca Está parecendo a andar na lua Andar aqui é a mesma coisa Olha quanta cratera que tem aqui Nós estamos aqui em Itapura Aqui na rua do Chanticleer E aí a gente parece que a gente está na lua Mas não estamos na lua Nós estamos aqui nessa rua Olha o tamanho do buraco É uma cratera atrás da outra Quase eu quebrei toda A minha mola do carro Está vendo como que está aqui Os moradores Estão tampando aqui Com cimento Para ver que acorde a rua Mas está uma vergonha aqui Eu não estou criticando ninguém Mas eu estou achando Que essa rua é para quebrar os carros Vai ver que tem alguns mecânicos por aqui Olha, dá uma olhada Estão tampando com caco de telha Estão tampando com buraco O buraco com entulho Para ver que melhor Mas será que não dá para arrumar essa rua? Está muito feia essa rua Está muito feia essa rua Então vem aqui Dá uma força aí As autoridades aqui de Itapura Bombardeada sem proteção Parece que um monte de coisa aconteceu Natal calado para ajudar O Hospital do Amor de Barretos Quem quiser se inscrever no canal A gente agradece com esse recurso Que isso é legal Obrigado.